Oi pessoal, meu nome é Amanda Terra, então eu sou formada no curso de Relações Internacionais na turma de 2016 e eu tive a sorte de logo de graduada poder começar a trabalhar em uma empresa que é super grande é uma empresa multinacional que tem escritórios tanto na Ásia, na Europa, na América do Norte e também na América Latina então eu comecei a trabalhar nessa empresa há quatro anos e eu comecei como Customer Service e sem dúvida um dos fatores que eu lembro que na entrevista fez a diferença foi realmente eles analisarem o meu currículo perguntarem em qual universidade eu tinha estudado, notarem a minha experiência, não experiência mas vivência em outro país que foi por conta do intercâmbio que eu consegui com a Unipampa em parceria com o Santander que eu pude morar então por seis meses na Argentina e tudo isso, conhecimento de outros idiomas que também pude desenvolver principalmente através das leituras e todo o estudo que a gente fazia durante o nosso curso e enfim, também praticando na fronteira com o Uruguai e eu pude começar a trabalhar então nessa empresa como Customer Service e logo de um ano eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos na intenção de fazer uma análise do escritório, dos procedimentos e entender as diferenças então entre os procedimentos dos Estados Unidos e do Brasil a partir desse momento diversas coisas aconteceram e diversas coisas me levaram a ficar então tanto no sentido profissional como no sentido pessoal a minha vida acabou se desenvolvendo nos Estados Unidos e esse é o motivo pelo qual eu fiquei então quando eu penso na minha trajetória profissional e por que todas essas coisas aconteceram eu sem dúvida vejo a Unipampa muito presente, vejo todos os conhecimentos que a gente teve em relação a política, história, cultura e principalmente esse respeito cultural, quando a gente trabalha com comércio internacional, enfim, relações internacionais a gente lida com diversas pessoas, com diversas culturas, a gente lida com o mercado asiático, com o mercado latino, com o mercado norte-americano que são mercados completamente diferentes e você aprende a ter essa sensibilidade e esse respeito de forma agora muito mais prática coisa que antes a gente via na teoria, mas às vezes a gente desprende esses dois conceitos sem entender que sem a teoria a gente também não tem a prática pelo menos a gente não consegue ter ela de forma tão consistente e tudo isso eu aprendi com a Unipampa, sem dúvida, com todas as aulas, os projetos que a gente desenvolveu então eu sou realmente muito grata pela Unipampa, por todo o conhecimento, por todas as oportunidades que eu tive e sem dúvida, realmente tudo que eu desenvolvi profissional de viagens, de poder conhecer outros países através da minha empresa é sem dúvida algo que só aconteceu pelo início, só aconteceu por toda aquela base que eu tive na Unipampa então é isso, eu sou extremamente grata e eu tenho certeza que a Unipampa é uma lembrança que eu sempre vou ter muito presente e um carinho enorme, então obrigado a toda a comunidade santanense e a Unipampa por tudo